Buenas moçadas, de volta para mais um vídeo Hoje uma música muito bacana Sirigaita, do mestre Rodrigo Pires Vou fazer aqui na botoneira Sol e Ré Espero que todos gostem É o seguinte, deixe seu like aí Curte aí o nosso vídeo E compartilhe aí para quem você sabe que gosta de Gaita Ponta também Vamos lá, Deligaita! Música Música E é isso aí, espero que todos tenham gostado Essa foi a Sirigaita, do mestre Rodrigo Pires Ela é uma música instrumental muito bacana Cheio de arranjos com contrabaixo e guitarra fazendo junto Umas quebradinhas no meio que eu deixei um respiro também Sem Gaita ali É que a guitarra e o baixo fazem a resposta Então eu fiz aí só na botoneira E espero que todos tenham gostado Se você ainda não curtiu, curte o vídeo aí Deixe seu like aí Para fortalecer o nosso canal aí, beleza? E você que quer aprender Gaita Ponta Entre em contato aí comigo Aula de Gaita Ponta Arroba gmail.com Tá? Esse é o e-mail Aí embaixo na descrição Também vou deixar O link Para a plataforma digital De algumas aulas E se lá não tiver aula Que te interessa Entre em contato comigo Que quem sabe eu já toque a música Eu elaboro a aula para você Ou se não fazemos aulas via Skype Em tempo real Tá ok? Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau!